Mais uma cantora aqui, gente. Qual que é o seu nome? Sou o Alan. Lindo, chique e elegante. Alan, você fala de onde? Eu sou de Coelho da Rocha, São João de Merti. Caramba! Cheirinho de quê, Alan? Cheirinha de rock em Rio, cheirinha de multishow e cheirinha de blogueirinha. Alan, canta uma… Eu tô aqui procurando a nova voz do Brasil. Eu tenho certeza que você tem tudo pra ganhar, tá? Canta uma música de Ana Paula Valadão. Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai. Alguém igual a você não vi jamais. Deixa ele cantar, né, Clara? As pessoas querem ouvir o Alan cantando, não é você não. Para, palhaça. Mais uma palhinha, uma música da Glória agora. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver. Ela, rebolando até o chão. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro rock em Rio só pra ver. Lindo. Alan, agora uma música própria, hein? Uma música própria? É. Só a grandeza de Deus pode me dar o perdão. Só a grandeza de Deus que acalma o coração. Só a grandeza de Deus realiza os sonhos meus. Hoje quero crer na grandeza de Deus. Nossa, gente, ele conseguiu converter todo mundo. Tá aqui. Arrasou. Com certeza você vai ganhar, hein? Com certeza. Torce comigo, gente. Com certeza. Próximo aqui, rock and roll. Pode ser, com certeza. Qual o seu nome? É Pedro. Pedro, canta qualquer música aqui só pra gente ter qualquer coisa. Então, beleza. Acho que fazer uma homenagem ao CPM, né, que cantou aí. Então, vamos cantar um tarde de outubro aqui. Peguei minhas coisas, fui embora. Não queria mais voltar. Olha, ele tá dando nome. Ele já tá fazendo o show. 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 Gente, ele acha que ele tá no show dele, ó. Embora sem pensar no que ficou pra começar dali. Há dias que os dias passam devagar. Tudo se foi, nada restou. Vai, amiga. Já foi o show dele, é o primeiro. Te hateando nos comentários. Te hatearam nos comentários, não gostaram. Eu nem tenho Instagram. O quê? Eu não tenho Instagram. Ah, então você tá ileso do cancelamento. Tranquilo, não tem Twitter, não tem Instagram. Ai, que máximo, Bruno. O que é isso? Você não gosta de rede social? Eu gosto de rede social. WhatsApp e eu gosto de ver Globo.com, só isso. Olha, ainda entregou, hein? Globo.com? Exatamente. De preferência, Globosport.com. Abraço pra galera do GE. Ih, vai ser contratado esse aí. Quando ela ia fazer o comercial, eu ia antes, pra experimentar a luz, arrumar a câmera e tal. Antes dela chegar. Ah, você ficava no lugar dela. Você já é a mesma altura? Só pra testar, só pra testar, não fazer nada. Mas elas se parecem, né? Ela é a Ivete. Falam que eu pareço. A voz também, sempre falam. Ah, você canta muito parecido com a Ivete. Aí eu falo, obrigada. Ô, Mari. Canta uma do L7 pra gente, Mari, então. Tá. É... L7, me esmera. Ai, preto. Ai, preto. Ah. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Quatro... Parecida com a Ivete? É que a Ivete... Não sei se... Se combina. Conta um... Mas a Ivete? É melhor não cantar, né? Chuva passar, quando o tempo abrir. Abre a janela e veja, eu sou o sol. É bem parecida com a Ivete. Eu sou o céu e mar. Se vocês fecharem o olho... Eu sou o céu... Fecha os olhos. E o fim... E o meu amor é imensidão. Oh, oh, oh. É bem parecida com a Ivete. Sua vez, Jojo, sua vez. O quê? De cantar. Cantar o quê? É, cantar qualquer música. Mas tem que cantar. Que tiro foi esse? Ai, eu amo. Canta que tiro, amiga. Ai, eu amo. Ai, eu amo. Canta que tiro. Que tiro foi esse? Pô, desde o Música Boa você não quer cantar. É o... Eu sou do Rio, de Janeiro. Sou lá do Rio e da Prata. Sou criar de Bangu. Adoro frango lá da Doze. E só vou no pé do couve. Pra tomar sururu. Eu sou fechada por Divino. E conheço cada ponte da Avenida Santa Cruz. Por onde passo sempre. Deixo o meu abraço, porque Deus me conduz. Aê! O que a gente fez hoje? Vamos ver. Bota aí pra gente o que rolou hoje. Olha, Djavan no palco mundo. Chega no crush e diz assim... Quando te vi, aquilo era quase o amor. Você me acelerou, acelerou. Me deixou desigual. Você já mandou alguma música do Djavan pra algum crush? É... Doce de mel, óleo de gueixa. Tá. Gabogli, masgará. Tá, tá. O da chuva também. Eu não choro. Nossa, você já chorou na chuva? Não. Não, também não. Eu também não chorei na chuva, não. É difícil chorar. A gente vai na chuva chorando assim. Sabe uma música que eu já chorei? A única música que me fez chorar na vida? Aquela band do Michael Jackson. O quê? Aquela band do Michael Jackson. Band, the two of us will end no more. Eu sou velha, gente. Não? Que ele fez... Não? Prefiro botar o ultraviolence da Lana Del Rey, sabe? Que você faz bastante. Eu gosto mais desse. Não. Bichotte e segurança dá pra chorar. Também. Fala, fala, fala. Ela tá lá com a Rita Ora agora. O quê? Ai, eu fiquei nervosa. Ei, ei. A gente é do mesmo lugar. Ela é baranhense. Ah, é? Você é baranhão? Meu Deus. Você não sabia, Blogueirinha? Não, eu sei. Óbvio que eu sei. Ah, tá. Pensei. Pensei que você não sabia de onde ela era. Eu tenho um jeito de amar bem diferente. Você não vai. É que as outras mentem. O pessoal tava reclamando muito que você canta na hora dos cantores, sabe? Ah, vai de cada um. Entendeu? E aí viu o raio e o trovão. E aí... Bum! Explosão. Explosão. Explosão, né? Tchacabum. Explosão. Alô, galera. Quente quente, galera.